Tá aqui ó Vai Via do drag Via do drag Via do drag Tá aqui ó Mas tá só Tá passando aqui ó Vai vai de palco O cara é a muiça da puta, véi. O cara é a muiça da puta, véi. Desce, desce, desce pra pista aí, desce pra pista. Marta, dá-te no díguo, dá-te no díguo logo. Aí, aí, Tony, tira. Vai-te matando, vai-te. Não dá, véi, rápido. Quase me matou, véi, quase. Bora, Antônio. Tá cheio aqui. Ele deu barco, não foi? Não, tá cheio. Ele tá na HQ, corre atrás da HQ, vai na HQ Golf. Acho que ele deu barco aqui. Não, não deu. 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 Deu.